Se chover Se nublar Em frente à ponta dos pés Tô voltando pra te encontrar Se nublar eu passo pelo par que a gente foi Quando havia pavio Dias de sol Noites de solidão Se nublar Tome essa blusa de frio Nosso medo do tempo mudar Se nublar eu passo pelo par que a gente foi Quando havia pavio Dias de sol Noites de solidão Se nublar eu passo pelo par que a gente foi Se nublar eu passo pelo par que a gente foi